A guarnição da VTR 0859 acionada via Ciosp compareceu ao local, a residência no Jardim Eldorado, local Rua 33, quadra 157, casa 12, sobre os informes da empresa Velox Soluções Tecnológicas de Rastreamento, em que haveria nessa localidade veículos furtados em datas anteriores, adentrando a residência, onde não havia ninguém. A guarnição fez a varredura e encontrou diversas placas de veículos, como também três veículos e componentes de informática, como computadores e monitores. Quanto aos referidos veículos, foram constatados roubo ou forto em datas anteriores, sendo os veículos Onyx, Prata, Sandero, Cinza e HB20 Branco, todos checados e constados produtos de roubo ou forto. Residência usada para desova de veículos e adulteração de placas. Bairro Jardim Eldorado